Opa, e oi, pessoal, beleza? Aqui sou o Baginho, hoje com mais um vídeo de quadra de bobaia aqui no canal e dessa vez, manos, vamos estar testando mais uma arma que foi bufada nessa temporada, beleza? A primeira arma que a gente testou aqui foi a K-117 e hoje eu imagino que todo mundo já sabe qual que é até porque, se eu não me engano, foram apenas duas armas que foram bufadas nessa temporada, então a maioria já sabe e, inclusive, eu vou estar passando pra vocês uma classezinha, beleza? Já adianto que eu não estou confirmando que é a melhor classe dela, porém, é uma classe que eu curti e que a maioria aí utiliza ela, beleza? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você for novo, seja muito bem-vindo, todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal e a gente está com a meta de chegar a 20 mil inscritos até domingo que vem, beleza? Então, mano, sem relações, bora que bora, vamos testar essa arma aí que foi bufada nessa temporada pra ver se realmente ela está forte ou não, vamos embora, manos. Bom, manos, a arma que eu estou falando pra vocês, que eu acho que todo mundo já sabe, é a nossa querida D.E.H., uma arma que, como a K117, não foi exatamente bufada, o que foi bufada realmente foi ali alguns acessórios dela que pode deixar ela mais forte, pode não, né? Vai deixar ela mais forte, até porque é o buff e buffs não deixa pior. Ou será que deixa? A gente vai estar vendo hoje. Mas antes de jogar esse com ela, vou estar mostrando uma classe pra vocês também, beleza? Porém, vai estar aparecendo no meio da gameplay. Eu deixei aqui o site aberto dos buffs e nerfs, beleza? Deixa eu estar colocando aqui, ó, pra gente ver aqui quais foram os buffs exatamente que ela levou, fechou? Porque eu já esqueci, mano. Bora ver aqui, ó. D.E.H. não foi muito aqui igual a K117, mas tá ligado que um buffzinho ali já pode fazer muita diferença. Bom, D.E.H. sem qualquer acessório, pequenos ajustes para espalhar a bala. Então, eu imagino que ela vai estar espalhando menos tiros. Ela está espalhando menos tiros, eu acho, né, manos? 25 ROUGE, que é aquele carregador que aumenta o dano, diminui o tempo de ADS. Então, a abertura de mira dela, quando você estiver utilizando o carregador de 25 projéteis, vai estar ali um pouquinho mais rápida, tá ligado? E isso é muito bom, porque é uma arma que, como é mais focada em dano, não tem uma mobilidade muito boa. Também não tem uma mobilidade ruim, a mobilidade do D.E.H. é muito boa, porém, você está ligado que quanto mais abertura de mira, quanto mais mobilidade, melhor, né, manos? E eu acho que aqui no 30 projéteis é a mesma coisa. Aumenta a velocidade de movimento e aumenta a velocidade de ADS, que também é muito bom. E é basicamente isso. Esses foram os buffs aqui que ela levou, manos. Talvez não faça muita diferença ali, beleza? Mas, você está ligado que ela sempre foi forte. Então, hoje a gente vai estar vendo aqui se ela está no meta mesmo ou não, fechou? Na hora que terminar o vídeo, não esquece de comentar aí se ela está boa, se ela está no meta ou não, fechou? Manos, antes da gente ir para a ranqueada, bora vir aqui no mapa de treinamento, como a gente fez com a K-117, para estar vendo ali mais tranquilo, tá ligado? A abertura de mira, recuo, sem muita treta. Aí depois a gente vai panqueado, porque daí sim a gente vai testar o bagulho certo, mano, porque lá é treta, fi. Bora ver aqui, estou com essa skin que eu nem sei de onde que eu tirei, bonito pra caramba. Vamos ver a mobilidade dela, ó. Mano, a mobilidade do DRH é muito boa, cara. Para uma arma que mata com 3 tiros, fi. A abertura de mira. Nossa senhora, fi. Olha isso. Você está doido, mano. Faz tempinho quando eu jogo com o DRH, então se você jogava com ela antes da atualização, comentem pra mim se a abertura de mira dela está mais rápida, apesar que eu estou com a classe que eu vou mostrar pra vocês hoje, então não tem como você saber se está mais rápido ou não. Mas pelo que eu entendi lá, o buff que ela levou, então, onde ela está utilizando o carregador de Missing Projects, que é o que eu estou utilizando, ela tem um pouquinho mais de abertura de mira ali, né? Na real, não quer dizer que quando você está utilizando o carregador, sua abertura de mira vai ficar mais rápida. Não, quer dizer que, pelo que eu interpretei lá, o carregador não vai estar diminuindo muito o tempo de mira dela como diminuía antes, beleza? Bora vir aqui, ó, o recuo dela agora, mano. Só vou atirar sem controlar ela, ó. Só vou atirar. Direita. Eita, pega! Ela só vai pra direita, mano. Literalmente só vai pra direita, olha isso. Só um pouquinho e vai pra direita. Não é um recuo chato, né? Aquele recuo que vai pra direita e esquerda, então tá bem de boa controlar. Bora ver aqui na ação, ó. Vamos lá, já vai, só vai pra esquerda. E outra, né, mano? Já acertou os três primeiros tiros, fi. Deletado, moleque. Eita, pega. Bora ver. Foi. Foi. Ah, não, tá bem de boa controlar, mano. Tá bem de boa. Você é louco. Foi. Foi também, foi também. Mano, você tá tranquilo controlar, velho. E olha que é uma classe focada em mobilidade, abertura de mira, tá ligado? Olha isso. Você é louco, velho. Não tem quase nada recuo. Ela não treme, ó. Óbvio, não é uma arma no recuo, igual uma Russ, por exemplo. Mas tá bem tranquilo, velho. Olha isso. Mas é isso, velho. Bora pra ranqueada agora. A gente conseguiu ali ver como tá a abertura de mira, controle dela. Pra mim tá tranquilo. A abertura de mira tá boa. Ela tem quase certeza que ela tá meta, mano. Ela tá meta. Porque pra mim, na verdade, como eu disse, ela nunca saiu do meta, tá ligado? Uma arma que mata três tiros. Tem uma mobilidade boa. Quase ela de recuo. Obviamente que vai tá no meta. E, mano, bora pra ranqueada. Porque daí, aí sim, é o Tese Verdade. Lembrando que vai tá aparecendo pra vocês a classe no meio da gameplay. E vambora. Se eu estiver lá dentro, eu volto. Só vamo, mano. Let it go, mano. As camas aqui no app standoffzinho, filho. Aí sim, mano. Como eu sempre digo. Standoff, Fire and Range. São os melhores mapas, filho. Esquece. Vambora. Bora testar aqui a DEH, filho. Vamos aqui pela esquerda. A gente teve sorte de ficar nesse mapa aqui, mano. Esquece no Arctalph, então, mano. A gente tava ali ferrado. Tem o cara ali? Vem, dá carinha. A Red Point, a gente tá aumentando só aqui. Você quer a dominação, mano. Mano, olha isso. Você tem dois tiros no cara. Ficou com menos que a metade de vida. Espera aqui. Deletado. Vem com essa feira aqui não, moleque. Um de vida. Eita, caraca. O cara jogou atirando, filho. O cara é um monstro. Bora, time. Bora, time. Mano, você pode perceber que a abertura de mira dela tá muito top. Tá matando com o Teresir. Eu quero tá matando de longe agora, tá ligado? Pra mim ver o recuo. Olha lá. Já foi. Você tá doido, velho. Cadê? Boa. Já foi? Já foi? Hum, vem não, mano. É o Teresirinho, velho. O Teresirinho já morreu. Vai cair. Ah, mas eu vou achar. Que isso? O Caim meu abandonou, velho. Ah, não. Tem o cara aqui em cima. Aí fora, mano. Eita, travou o jogo. Caraca, começam bem, hein. Agora pro próximo, agora pro próximo. Vai vizinho. Velho, ele não torce nenhum recuo, mano. Não mexeu no recuo dela, mas a última vez que eu joguei, há muito tempo atrás, o recuo dela tava um pouquinho maior, mano. Hum, caraca. Sim, o cara me deletou com a Rogue. Mano, essa Rogue é muito roubada, velho. Perdeu um ponto, hein, time. Vai fora, velho. Toma. Vou tentar roxar lá dentro. Puxei. Eita, pega. Que isso? Caraca, o cara tava deitado, mano. Que isso, moleque. É o frente deitado, mano. Que susto, velho. Era um zumbi, mano. Porra aqui. Vai fora com essa fenec, mas já falei. Cara, cara, tá de Rogue, tá de Rogue. Tem vantagem. Isso. O cara teleportou ali. Moleque, esse cara é um monstro, mano. O cara, ele prevê o futuro, fi. Entrou. Entrou. Bora, minha kill. Boa time, boa time. Mano, tô gostando, hein, galera. Pior que eu sou... SMT, velho. Tá muito de boa controlar o cu dela, velho. Nossa, que susto, mano. Pera lá, pera lá. Já foi. Olha isso, mano. Caraca, ela tá matando... Ah, matando muita água. Ela sempre matou, né, velho. Olha aqui, ó. Bora, cachorro, tô seguindo você. Filha da mão. Finei, mas matei. Boa. O cara ali. Boa time. Caraca, os caras não deixaram pra mim. O cara nas costas. Aff. Eu só amo pra esse cara de hogger, velho. Mano, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas... O que vocês acham dessa hog? Ela é peito real, não é? Vocês acham que ela é mais roubada que a hog normal? Se você é a mítica, comenta pra mim, por favor. Sei que não tem nada a ver com o assunto. Já foi. Um de vida aí, mano. Um de vida. Ih, morri. Hum, jogou bem, jogou bem, velho. Nossa, penei, mano. Opa, acertei um tiro, tá meado. Acertou o tiro de DH e já tá meado, tá ligado? Basicamente isso. Opa, calma aí, mano. Estou ligado, sabe se game play? Só esperando a clasinha aparecer e tá aqui, velho. Lembrando, eu não tô falando pra vocês que essa é a melhor classe atualmente. Até porque essa classe já tem ao tempo no meu loadout aqui, beleza? Não criei do zero nessa season, porém, eu testei, joguei bastante com ela. E eu não senti a necessidade de estar mudando nenhum acessório, porque ela tá forte. Estão vendo na partida, tá ligado? Tá muito boa. Essa é uma das melhores, porém, eu não tô confirmando que é a melhor atualmente. Fechou? Bom, aqui no cano, eu coloquei o range OWC. No coronha, como sempre, colocamos aqui o 100 coronha pra dar aquela abertura de mira, menos 12% de tempo de mira, se tá ligado, que é muita coisa. Laser, como sempre, também coloquei aqui o laser OWC tático. Pô, Lug, eu prefiro dar o hipfire. Posso colocar o laser 5MW? Pode, tranquilamente. Isso daqui vai do seu gosto, mas eu sempre, quase todas as minhas classes, eu uso o laser OWC tático, beleza? Na munição, colocamos o cartucho OTM D25 Projectors, que foi um dos attachments que foi bufado nela, beleza? Aumento L5 de capacidade do carregador e aumento o dano dela, que é o principal desse carregador aqui, pelo menos na minha opinião. E pra finalizar, no cabo, colocamos aqui o fita aderente pontilhada, mas você pode se poluir. Não consigo de jeito nenhum tá controlando o recuo vertical dela. Você pode vir aqui, ó, e colocar o fita aderente boateada e pronto. Esse recuo aí, basicamente, vai ter sido melhorado muito aí, pelo menos o vertical, fechou? E também tem o granulado aqui, mas eu acho que o granulado, como a DRH não espalha tanto tiro, então eu não acho tão necessário, beleza? Um dos dois aqui, ó, fita aderente pontilhada pra mais abertura de mira e emborrachada pra mais controle de recuo vertical. E tá aqui, manos. Essa é a classe, agora sim, pode continuar aí com a gameplay. Tamo junto, manos. Morremos todo mundo. Ui, esqueci de botar troca. Vai. Boa. Pera aqui, ó. Vai pra onde, meu chato? Ui. Sui. Boa time. Bora pro próximo, bora pro próximo. Puxei. Um de vida. Pula! Ah, chegou outro cara de fennec, mano. Caraca, tá 99% dos players jogando de fennec, né, galera? Boa. Boa. Boa time, bravos. Tô paradinho, não. Tô indo pro próximo, meu time. Ah não, a gente já ganhou nesse daí, eu acho. Ganhava. Vai fora. E outro? Hum, deletado. Nossa, time. Ah, isso que são muito brabo, mano. GG. É nosso. Mano, tá muito top essa arma aqui, fi. Tá muito top, mano. Não tem como falar que não tá, velho. Sempre tava. Como eu falei, essa arma nunca saiu do meta, mano. A única coisa é que tem, eu não sei se, provavelmente a S-Val tá melhor, tá ligado? Eu acho que é por isso que também tem uma zero, uma dúvida, tá ligado? A maioria tá jogando ali de S-Val, porque realmente tá muito forte a S-Val ainda. Então, você quer R, mano. Eu não sou R, então eu não vou falar se tá meta ou não. Você quer R, ela tá meta ou não. Ela nunca saiu do meta, comenta em mim, por favor. Porque eu vejo aqui, ela tá muito forte, mano. Mobilidade, abertura de mira, não tem nada de recuo. Mas a S-Val, talvez, ali, outras armas, talvez, estejam mais fortes que ela, beleza? Mas é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo bem rápido. Só pra gente testar aí o buff que levou a DRH, fechou? Como eu disse, foram buffs ali que não foi nela em si. Foi nos acessórios, mas... Melhor, né? É o buff ainda, né, mano? É isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, inscreve no canal. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Compartilha pro seu amigo o canal, mano. Porque todo dia tem conteúdo novo. E a gente tá com a meta de chegar a 20 mil inscritos. E é isso, mano. Falou, zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.